Dois jovens iranianos são presos por dançar em público. O tribunal iraniano condenou a 10 anos de prisão duas pessoas vistas dançando em um vidro gravado em frente ao conhecido monumento de Teherã. Informaram o ativista nesta terça-feira, dia 31, acrescentando que o gesto foi interpretado como uma provocação ao regime. Torre Azadir de Teherã, em uma fotografia tirada em 6 de janeiro de 2021, Aistiyaz Hadjbi e seu namorado Amir Mohamed Amad, ambos com aproximadamente 20 anos, foram presos no início de novembro por causa de um vidro que se tornou viral nas redes sociais. Nele, os dois dançam romanticamente em frente à torre Azadir, na capital iraniana. O ouvido do casal dançando foi exaltado como um símbolo das liberdades reivindicadas pelos manifestantes. Nele, Amad levanta sua namorada do ar e o cabelo da jovem fica solto ao vento. Nagiri não usava lenço na cabeça uma inflação das rígidas regras de vestibito impostas às mulheres da República Islâmica. Neste país, as mulheres também não podem dançar em público, muito menos com um homem. Um tribunal revolucionário de Teherã condenou os namorados a 10 anos e 6 meses de prisão, além de proibirem de usarem a internet e de saírem do país, informou a ONG Human Rights Activist News, agente HRNA, com sede a Washington. O casal tinha muitos seguidores do Instagram, ambos foram condenados por incentivarem a corrupção e a prostituição pública e por se reunirem com a intenção de perturbar a segurança nacional, acrescentou a organização. Ao citar fontes próximas à família, a HRNA afirmou que os suspeitos não tiveram acesso ao advogado durante o julgamento. Também foi desnegado a possibilidade de ser insulto sob fiança. A ONG indicou que Regiane foi levado para a prisão para mulheres, Karchak, nas proximidades de Teherã. O Irã vive um grande movimento de protesto desde setembro, após a morte da jovem kunda iraniana Masha Amiri, de 22 anos, sob custódia policial. Ela foi presa, acusada e violou o código de vestimenta vigente da República Islâmica.